Oi pessoal, eu sou a Erika. Xaxen, Erika. Vamos aprender valor presente e valor futuro. Imagine que você tem, na data de hoje, 100 reais. E você quiser saber quando você vai receber daqui a um ano aplicando um título Selic, título Tesouro Direto, por exemplo, que hoje é 12,25. 100 reais hoje, 12,25, vai ser 112 reais e 25 daqui a um ano. Quem é valor presente e quem é valor futuro? Valor presente é 100 reais, valor futuro é 112,25. Agora é interessante saber como que a gente usa a calculadora financeira para isso. É super simples, vamos mostrar. Nós temos hoje 100 reais, então... Vamos computar os 100 reais. É muito importante lembrar que esses 100 reais estão saindo do nosso caixa. Logo, eles são negativos. Então, apertamos a tecla CHS e logo em seguida a tecla PV. Pois é um valor que temos hoje, é um valor presente. Logo, iremos inserir a taxa. A taxa de juros é de 12,25%. De 12,25%. E... 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 Um ano. É importante lembrar... 1N. É importante lembrar que a taxa é anual. Logo, estaremos colocando 1N. Se fosse uma taxa mensal, seria 12N. Agora o FV, né? Nosso valor futuro. Logo, daqui a um ano, teremos 112 reais e 25 centavos. Bruto. Perfeito, perfeito. Vamos pensar agora, outro tipo de raciocínio, pensando que... Olha, você que é uma pessoa que gosta de tecnologia, que gosta de acompanhar as últimas tendências de aparelho celular, e você está pensando em comprar um iPhone 8, que vai ser lançado daqui a um ano, por exemplo, e o preço estimado para lançamento vai ser 3.500 reais. Aí você pensa, quanto que eu preciso ter hoje para aplicar um... fazer uma aplicação financeira para que tenha 3.500 reais daqui a um ano? Como que a gente faz? Vamos descobrir? Vamos. Vamos lá. É muito importante você que assistiu o nosso vídeo passado, aprender a limpar as operações. F, C, L e X. Calculadora limpa, podemos começar. 3.500 reais é o valor que eu preciso ter daqui a um ano. Logo, ele é um valor futuro, F, V. Teremos uma taxa de 12,25, supondo que você aplica no tesouro direto. De 12 e 25 e um ano, 1. N, vamos descobrir quanto precisaremos aplicar hoje. Valor presente de 3.118,04. Que ótimo! Isso significa que hoje você precisa aplicar esse recurso no seu banco, contando uma taxa de 12,25 para que tenha 3.500 reais lá na frente. Exatamente, daqui a um ano. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aqui para a gente e sigam o canal para continuar acompanhando o nosso curso. Tchau! Tchau, tchau!